Afinal de contas, o que aconteceu com o quadril do Luciano Zafir? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na área do quadril e hoje eu fiquei sabendo através de notícias na mídia que o Luciano Zafir vai precisar realizar cirurgias no quadril. Mas nas notícias que eu pesquisei, não ficou bem claro o que aconteceu e eu acho de extrema importância vocês saberem o que aconteceu com o Luciano, infelizmente, para que sirva de um alerta para as pessoas que passaram por problemas semelhantes. Vamos olhar aqui na mídia o que a mídia está dizendo para vocês terem uma noção direitinho do que está acontecendo. Então, aqui estamos no jornal O Globo, o Luciano Zafir dizendo, né, sinto dor o dia inteiro, fala sobre a recuperação e necessidade de nova cirurgia. Então, para quem não sabe, o Luciano Zafir passou por um Covid grave que teve várias complicações tromboembólicas e nessa reportagem ele comenta que ele vai ter que realizar uma nova cirurgia. E ele comenta aqui, eu sinto muita dor para caminhar, para agachar, até para dormir. Eu acordo diversas vezes, vou fazer uma cirurgia bastante avançada em que você coloca uma prótese de cerâmica que costuma durar de 20 a 30 anos e vai me ajudar a voltar a caminhar sem dor e a praticar meus esportes, conto a dor. Hoje em dia, pessoas com 70, 80 anos fazem essa cirurgia. Eu estou fazendo com 53, pretendo fazer nas duas pernas. Falta apenas meus médicos liberarem. Quero fazer uma em agosto e outra em setembro. Aí, em outubro ou novembro, quero estar fazendo meus esportes. Quero voltar para o jiu-jitsu, caminhada e para o teatro. Sinto dor o dia inteiro e já me acostumei a sentir dor, mas ninguém merece isso. Vamos esclarecer o que está acontecendo com o Luciano Zafir e vamos comentar entre fazer a cirurgia de um lado só e fazer as duas simultaneamente. Aqui, outro site de reportagem, falando que ele vai ter que fazer a cirurgia. Aqui, um outro site, RD1, também falando que ele sente muita dor para caminhar. E aqui tem um site que comenta das sequelas do Covid, mas aqui tem uma informaçãozinha que está um pouco errada, que fala que é prótese nos joelhos, mas como eu vi nos outros sites, está falando sobre o problema do quadril. Qual é a relação do Covid com o problema do Luciano Zafir? Uma coisa muito importante para que as pessoas possam conhecer melhor sobre esse assunto é saber que os pacientes que tiveram Covid, especialmente Covid grave, podem sofrer eventos tromboembólicos, que são entupimentos de algumas artérias e também pode ocorrer algumas sequelas decorrente do tratamento, em especial por uma medicação que é o córtico esteroide. Sem sombra de dúvida, os córtico esteroides, os corticoides, são importantíssimos no tratamento numa determinada fase do coronavírus e isso pode salvar a vida das pessoas. Mas, infelizmente, os corticoides, cortico esteroides em altas doses, podem levar a algumas consequências no quadril e fazer com que a pessoa precise de uma prótese devido à osteonecrose. E o grande alerta aqui é que se ficarmos atentos ao início da osteonecrose, ela, às vezes, pode ser reversível. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para chamar a atenção de vocês e mostrar que isso pode acontecer com qualquer pessoa, tanto por causa do coronavírus, quanto por causa do seu tratamento. Nesses últimos anos, onde a gente teve a pandemia, aumentou significativamente o número de pacientes precisando de cirurgias para tratar a osteonecrose e para tratar também as consequências de uma osteonecrose avançada. Vamos entender, então, o que está acontecendo. Então, pessoal, quem tem dor no quadril, especialmente devido à osteonecrose, ela pode ter dor ao redor desta região aqui, que a gente vai chamar que é a região do quadril. Muitas pessoas acham que a região do quadril é essa área mais alta, a área da cintura ou da lombar, mas não. A região do quadril é bem onde a mão dessa mulher está apontando e é onde a mão desse rapaz está apontando aqui também, envolvendo aquela parte onde a coxa se conecta ao tronco. Essa é a região do quadril. Novas fotos mostrando aonde a pessoa costuma sentir dor, bem na região da raiz da coxa, onde a coxa se liga ao tronco. Nesse local é onde fica a articulação do quadril e a gente pode ver nessa transparência aqui, nessa ilustração, bem aonde a coxa se liga ao tronco. Medicamente, a gente pode chamar da região inguinal, que é essa faixa toda de conexão da coxa em relação ao tronco. A região inguinal frontal, da parte da frente, é o lugar mais comum que as pessoas sentem sintomas, têm dor. Mas, infelizmente, algumas vezes, a osteonecrose pode se manifestar com dores em outros locais. A dor pode começar na área do joelho, a dor pode começar na área da lombar, na área da coxa, porém, em algum momento, ela acaba se localizando nessa região da frente da coxa, na região inguinal. Aqui, a gente vai falar da articulação do quadril, que aqui está desenhada, representada. Então, a gente tem a cabeça femoral, que é essa região. Nós temos o acetábulo, que é onde a cabeça femoral se encaixa, no acetábulo. E ambas estão envolvidas por uma cápsula articular. É sobre a articulação do quadril que a gente vai estar comentando aqui. E o que que provavelmente, lembrando aqui que eu não sou o médico do Luciano Zafir, mas, através das notícias e o que está acontecendo, o que que provavelmente aconteceu? O que provavelmente aconteceu foi uma doença que se chama necrose avascular da cabeça do fêmur ou osteonecrose da cabeça femoral. Esses são dados dos Estados Unidos que, em torno de 5% a 18% das próteses realizadas nos Estados Unidos são causadas por essa doença da osteonecrose ou necrose avascular ou necrose da cabeça femoral. O que que é essa doença? Essa é uma doença que atinge a circulação da cabeça femoral. Infelizmente, a nossa cabeça femoral, ela tem uma circulação delicada. Não diria uma circulação pobre, mas é uma circulação delicada. que, em algumas situações, alguns desses vazinhos que vão nutrir a cabeça femoral podem sofrer uma injúria, um entupimento, um coágulo e fazer com que ocorra a morte celular de parte da cabeça femoral. Então, aqui tem alguns exemplos mostrando como é que é a circulação através das artérias circunflexas. Normalmente, entra uma arteriazinha através do colo femoral e ela se subdivide em três ou cinco pequenos raminhos que vão nutrir a cabeça femoral. Mas é uma artéria muito pequena e muito delicada. E quando ocorre o entupimento dessas artérias, como está na figura colorida aqui, a figura do lado da direita do vídeo, pode ter uma injúria vascular que afete as células ósseas dentro da cabeça femoral. E aqui, esse desenho esquemático é mostrando o que acontece quando ocorre a osteonecrose. Aqui são estágios. Num primeiro estágio, a gente não vê alterações nenhuma no exame e pode a pessoa só ter dor. Ou ela pode ter uma dor em algum outro local e ser uma dor referida. Como eu falei antes, ela pode estar aparecendo no joelho ou aparecendo na coluna. Num segundo estágio, a gente já consegue ver alterações claras nos exames de ressonância, primeiramente. E, em segundo lugar, exames de raio-x e também a cintilografia. Mas o exame de eleição para que a gente detecte de uma forma muito precoce a osteonecrose é a ressonância nuclear magnética, que é um exame que não tem radiação. E nesse outro estágio é quando ocorre o afundamento, a gente também chama de colabamento, ou fratura subcondral, ou sinal da crescente, que é quando começa a afundar a cartilagem e o osso que está abaixo da cartilagem e, consequentemente, a partir desse momento que o afundamento começou a ocorrer, ocorre um avanço muito veloz do desgaste daquela articulação. Em geral, desde o momento que ocorreu o primeiro degrau até a pessoa precisar de uma prótese por não aguentar em termos de dor, isso pode ter um tempo variável de acordo com a velocidade que ocorre, que pode necessitar dentro de um a dois anos e em algumas pessoas pode demorar até nove anos a necessidade da prótese. Isso vai ser determinado por vários fatores. E aqui, isso é uma classificação que a gente utiliza na necrose, o estágio 1, o estágio 2. Por que essa classificação é muito importante? Porque para que nós tenhamos a capacidade de reversão da osteonecrose, nós só conseguimos fazer isso no estágio 1 ou no estágio 2. Infelizmente, quando já ocorreu o chamado colapso da articulação, já não é mais possível a reversão da osteonecrose, que é a partir do estágio 3. Às vezes, existem alguns tratamentos que a gente pode lentificar o avanço da essa necrose. Mas, infelizmente, falando aqui especificamente do coronavírus e de altas doses de corticoide, é muito mais difícil a gente frear esse avanço e a pessoa pode acabar precisando da prótese mais precocemente. No estágio grau 4, basicamente, é o quadril que teve o afundamento e teve as lesões secundárias ao afundamento, que daí é a artrose. Então, veja bem, o problema inicial foi a osteonecrose causada pelo COVID ou pelo uso do corticoide e o problema secundário foi a osteoartrose, que é o desgaste da articulação, secundária a essa alteração que ocorreu, que foi uma alteração inicialmente vascular. Aqui a gente tem algumas dicas de quando o prognóstico para a gente reverter a osteonecrose pode ser melhor. mais chance. Então, como eu falei antes, a ausência do colapso, a cabeça do fêmur ainda está esférica, tem mais chance, melhor prognóstico. Quando o pilar lateral da cabeça do fêmur está íntegro, que é essa parte lateral, quando não existe osteonecrose nesse ponto, é mais fácil ter a reversão. Quando o volume total da osteonecrose é menor do que 30% e quando é possível ter a remoção dos fatores de risco. Claro que existem vários outros fatores de melhor ou pior prognóstico, mas aqui eu tentei resumir de uma maneira mais sintética os mais importantes. E qual é a causa, a etiologia da osteonecrose? As causas mais comuns? Aqui a gente pode ver como causas mais comuns temos as causas traumáticas, a fratura da cabeça ou colo femoral ou aluxação coxo femoral, ou seja, apenas uma fratura daquela região do colo do fêmur pode causar a osteonecrose. Mas o mais comum é encontrarmos as osteonecroses não traumáticas que são causadas principalmente por consumo abusivo de álcool, uso prolongado ou em altas doses de corticosteroides que aqui está envolvido no tratamento do coronavírus, lembrando que é um tratamento extremamente importante para salvar a vida do paciente, mas às vezes temos algumas consequências relacionadas a isso. Doenças sanguíneas chamadas hemoglobinopatias e também o próprio coronavírus, o próprio COVID-19 também pode causar isoladamente a osteonecrose. O que isso vai levar? No final das contas, se não for tratado ou às vezes se for descoberto de forma tardia, é o desgaste da articulação do quadril, da cabeça do fêmur e consequentemente da parte de cima que é a região acetabular. Aqui, pessoal, é para mostrar para vocês o que acontece realmente na cabeça do fêmur quando ocorre a osteonecrose. Então, nessa fotinho, vocês estão vendo que tem algumas alterações na cartilagem e eu estou segurando com um instrumentinho essa parte da cartilagem fechada, que é um caso que recém tinha se transformado num grau 3, mas já víamos que, já conseguimos ver nos exames de ressonância e tomografia que tinha um descolamento da cartilagem. E aqui, do lado da direita, é um vídeo mostrando como essa parte da cartilagem está solta. Isso aqui não é possível de ser feito num quadril normal. A cartilagem é praticamente impossível dela se descolar do osso. Notem que o osso aqui embaixo está esbranquiçado. Olha, tem uma área oca embaixo da cartilagem. Por quê? O osso, naquela localização, ele sofreu a morte celular, ele diminuiu de tamanho e sofreu o chamado colapso, que é o grau 3 da osteonecrose. Vejam ali que interessante, infelizmente, é um caso tardio, onde não tem mais como fazermos a reversão da osteonecrose e aí o tratamento passa a ser a artroplastia do quadril, a prótese do quadril. Aqui a cabeça do fêmur, mostrando ali exatamente o que aconteceu. Isso aqui foi no final de uma cirurgia. Como vocês sabem, eu sempre utilizo esse tipo de equipamento aqui que é o capacete de exaustão corporal para reduzir riscos de infecção durante a cirurgia de prótese do quadril. Aqui um outro caso mais precoce ainda onde recém ocorreu o colapso. Notem que parece que a cabeça do fêmur está normal, ela parece redondinha, branquinha e parece normal. Inclusive, olhando em vários aspectos. Esse é um aspecto normal porque aqui a gente tem um ligamento chamado ligamento redondo. Então, isso aqui não é causado pela osteonecrose. A osteonecrose está nessa região aqui. Notem que tem uma pequena alteração na cartilagem aqui nesse ponto. E eu vou mostrar mais adiante o que estava acontecendo. Então, aqui é depois que a gente levanta a cartilagem e aqui do lado é um videozinho mostrando como a cartilagem estava descolada do osso. Porque, basicamente, o osso embaixo dessa cartilagem sofreu uma morte celular, causando, então, a necessidade da gente realizar a artroplastia de quadril. Aqui, mostrando novamente toda a cartilagem descolando da parte óssea. E, novamente, aqui vocês veem o capacete que a gente utiliza para prevenção de infecção que é chamado capacete de roupa de exaustão corporal. Esse é um outro caso para ilustrar para vocês um sinal radiológico. Como que a gente detecta que houve esse avanço e que a gente não consegue mais reverter a ósseonecrose? Notem que tem essa pequena rachadura nesse ponto aqui. Quando essa rachadura está presente, nós chamamos o sinal da crescente, é quando houve já a entrada de líquido embaixo do osso e o osso se descolou um do outro. Ou ocorre o descolamento da cartilagem em relação ao osso. São casos mais tardios onde, no máximo, a gente consegue atrasar a evolução da ósseonecrose, mas não consegue fazer a reversão da ósseonecrose, que é o que a gente consegue fazer no grau 2 e grau 1. Aqui, para mostrar para vocês um caso avançado de ósseonecrose, notem que existem alterações de achatamento, a cabeça do fêmur já não está mais redondinha, ela está afundada nessa região aqui, e do outro lado a gente vê também um afundamento menor, mas já vemos a formação de cistos. Então, normalmente, aqui a cabeça do fêmur deveria ter um formato mais redondinho e ela está afundada nesse ponto aqui. O mesmo está acontecendo aqui, a cabeça femoral afundou nessa região e quando ocorre isso, usualmente, o paciente tem uma dor considerável e a melhor opção é a artroplastia total de quadril. Aqui o exemplo como é que estava a cabeça femoral desse paciente em questão exatamente desse paciente, vejam que essas alterações aqui são as alterações da cartilagem que ocorreram, o afundamento que ocorreu, um caso mais grave do que aqueles primeiros que eu mostrei para vocês, mais avançado e causando muita dor para o paciente, notem esse afundamento aqui que ocorreu. E aqui a artroplastia total de quadril com articulação de cerâmica cerâmica, inclusive, que foi citada pelo Luciano Zafir numa das reportagens, que é uma articulação extremamente moderna de alta durabilidade. Esse tipo de prótese aqui, exatamente esse modelo que se chama a prótese de Exeter, que foi uma prótese desenvolvida no sul da Inglaterra, na cidade de mesmo nome, ela demonstrou uma alta durabilidade durando acima de 30 anos de uso. Isso é extremamente importante para pacientes jovens para que a gente consiga fazer com que o paciente possa usar a sua prótese durante toda a sua vida. Com esse tipo de implante, tem pacientes que talvez ultrapassem até 40 anos de durabilidade com o uso da prótese ou a vida inteira. Por que a gente fala que a durabilidade mínima é de 30 anos? Porque a publicação que nós temos foi publicada com 30 anos de uso com resultado acima de 90%. Então, por isso que a gente usa esse número de 30 anos. É provável que daqui mais alguns anos surjam novas publicações demonstrando como é o desempenho desse implante em 40 anos, em 50 anos e na medida que isso vai acontecendo eu venho trazendo essas informações para vocês. A grande vantagem da prótese do quadril é que ela funciona muito bem, permite o paciente a voltar às suas atividades. Então, aqui é um exemplo de alguns estudos iniciais mostrando aqui 10 a 17 anos em pacientes menores de 50 anos mostrando aqui a durabilidade de 100% dos pacientes em 16 anos nesse artigo aqui. Notem que o gráfico está mostrando uma linha lá em cima a prótese em pacientes jovens com 100% de durabilidade em 16 anos. Aqui, um outro artigo mostrando um report pelo próprio inventor da prótese que é o Robin Lin aqui o nome dele mostrando que a necessidade de reoperação femoral por soltura é de 3,23% em 33 anos. Então, pessoal, é extremamente importante escolher a prótese correta para nós termos a alta durabilidade. Vejam que muitas vezes a gente fala lá prótese de cerâmica cerâmica com polietileno mas não é só isso que importa para termos a maior durabilidade do implante. Para determinar a durabilidade a gente olha o implante por modelo tem que ter o nome e o sobrenome e no caso aqui a gente está falando da prótese de Exeter que hoje é fabricada pela Striker que foi desenvolvida no sul da Inglaterra na cidade de mesmo nome. Felizmente existem alguns tratamentos que a gente possa reduzir a velocidade de evolução da osteonecrose existem algumas terapias com produtos injetáveis na articulação do quadril que são produtos viscobiológicos para a gente frear a evolução da necrose e no grau 3 a gente só consegue frear a gente não consegue reverter e no grau 2 e grau 1 a gente tem a potencialidade de fazer a reversão da osteonecrose e por isso que eu achei muito importante fazer esse vídeo para vocês trazendo esse alerta novamente. Aqui eu mostrando como é que é feito o procedimento para a reversão da osteonecrose então aqui é um grau 2 não houve ainda o afundamento a cabeça do fêmur está esférica o que que se faz nessa situação? a gente faz furinhos na cabeça do fêmur que é chamado de cord decompression ou chamado de descompressão faz alguns furinhos no centro da osteonecrose e na parte periférica tenta fazer vários furinhos para envolver toda a cabeça do fêmur vejam que já está em outro ângulo um ângulo aqui um ângulo aqui um ângulo mais embaixo tentando envolver toda a cabeça femoral e aqui a gente está injetando um concentrado celular do próprio paciente que vem da medula óssea para nós levarmos células novas para dentro da cabeça femoral então aí é como se fosse um auto enxerto de células a gente retira as células de um local e coloca essas células dentro da cabeça femoral para dar um estímulo biológico e dessa forma restaurar o suprimento sanguíneo normal na cabeça do fêmur lembrando aqui que infelizmente a reversão da osteonecrose só pode ser feita no grau 1 e grau 2 quando a gente usa esse concentrado celular a gente tem resultados superiores no tratamento da osteonecrose notem aqui nesse gráfico as linhas pontilhadas foi quando não foi utilizado o enxerto de células o enxerto da medula óssea então a cada mês que foi passando foi são pacientes que precisaram fazer a prótese de quadril e o tratamento não deu certo e comparando com pacientes que fizeram a mesma descompressão e colocaram concentrado celular nós temos a linha contínua aqui mostrando que teve um número muito maior de pacientes com resultados satisfatórios nesse estudo que foi acompanhado em 24 meses dois anos aqui a gente tem vários estudos que visam fazer a reversão da osteonecrose notem aqui no exemplo uma osteonecrose de tamanho pequeno que foi completamente revertida esse é um estudo publicado aqui na clínica Maio pelo Rafael Sierra aqui são alguns casos esse aqui é um paciente que eu estou acompanhando na verdade ele tem mais de 14 anos de evolução ele esteve fazendo uma revisão comigo ano passado 2021 então ele tem mais do que 14 anos de evolução a gente vê que tem uma cicatriz da osteonecrose dentro da cabeça do fêmur mas esse paciente aí já está com foi 2003 né já está com 19 anos aí de boa evolução o paciente aqui tem um outro caso paciente de 34 anos que também foi tratado com a descompressão para reversão com bom resultado aqui a cicatrização que ocorreu na cabeça femoral outro paciente de 21 anos para vocês verem como são pacientes jovens 21 anos a osteonecrose que ocorreu aqui a gente consegue ver ela também na tomografia e aqui a gente vê o antes e o depois antes a osteonecrose e aqui depois o crescimento de osso novo na região da cabeça femoral extremamente importante a gente tentar reverter a osteonecrose quando nós temos pacientes muito jovens infelizmente às vezes a gente não detecta a tempo a osteonecrose e aqui fica um alerta para pacientes que tiveram covid grave que tiveram internados é interessante em torno de 6 meses a um ano depois disso verificar se não está tendo um problema no quadril e uma maneira de verificar isso através da ressonância nuclear magnética e qualquer pessoa que esteja sentindo dor é uma dor diferente e teve esse processo de covid mais severo é importante a gente ficar de olho para detectar a osteonecrose de uma forma mais precoce então pessoal eu sei que esse foi um vídeo longo mas eu achei importante trazer todas essas explicações para vocês porque eu estou vendo na mídia algumas notícias que está faltando informação e eu fiquei preocupado porque isso pode ser uma oportunidade para chamar a atenção tanto de colegas médicos quanto dos pacientes que tiveram covid grave para que não deixe passar a oportunidade da detecção precoce da osteonecrose então pessoal se vocês gostaram desse conteúdo por favor encaminhe esse vídeo para alguma pessoa que vocês saibam que teve internada por coronavírus por covid e teve um covid mais grave ou pessoas que precisaram usar altas doses de corticoide porque dessa forma a pessoa fica mais atenta ao seu corpo aos seus sintomas e pode ser que a gente consiga aí reverter esse processo certo pessoal me digam aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida sobre o assunto e confiram esses outros vídeos que eu vou colocar aqui como sugestão para vocês até mais até o próximo vídeo tchau tchau